Oiê meu povo! Vocês me pediram tanto gente essa narração dessa unha minha gente que eu vim narrar esse vídeo pra vocês Mas antes de tudo não esqueça de se inscrever no meu canal que é muito importante, ativa as notificações Compartilha esse vídeo com todo mundo que é muito importante né minha gente, não vai cair de ninguém ajudar o seu próximo gente Dá baixa um joinha, baixa um joinha por favor minha gente Se você gosta de unha como essa, cheia de labaféu, comenta aqui que eu quero saber o que vocês acham dessa unha que eu trago Se inscreve no canal por favor pra ajudar esse canal a crescer ainda mais Tô muito orgulhosa gente, muito feliz porque vocês me deram a oportunidade de chegar a 900 mil inscritos Gente, eu não esperava nem mil inscritos e hoje eu tô com 900 mil inscritos Tudo isso é possível, quero agradecer muito a vocês, primeiramente a Deus Jeová e a vocês meus inscritos, tá bom? Sempre eu tô postando aqui vídeo pra vocês, sempre eu tô lendo o comentário de vocês Sou muito grata a cada um de vocês, de verdade, do fundo do meu coração, muito obrigada gente, muito obrigada mesmo Gente, é o seguinte, muitas pessoas estavam falando né, que não gostam muito de fundo musical, que preferem com meus comentários Mas gente, vocês nem comentam muito aqui e eu percebi que os vídeos que tem mais visualizações São justamente os vídeos que tem um fundo musical Então se, pra eu achar que realmente esse vídeo é o que vocês mais gostam, que tem comentários que eu comento com a minha narração Então é importante vocês comentarem, comenta bastante aqui e diz o que vocês acham do fundo musical E o que vocês acham do comentário, o que é que vocês querem de verdade E compartilha né, porque você compartilhando o YouTube entende que o tipo de vídeo que você gosta É o que tem narração e não que tem fundo musical Então compartilha bastante minha gente, por favor, que é muito importante, tá bom? Gente, é o seguinte, essa unha, né, essa unha é a unha da Rolivânia Gente, ela tem, minha gente, um quilo de massa Eu nunca vi isso, na verdade é histórico Fiquem até no final do vídeo, porque no final do vídeo é que vocês vão ver a bagaceira rolando aqui Num dedão dela A bagaceira pior vai vindo o dedão e o dedão sempre fica por último Mas antes de tudo gente, olha só o que a enzima disse que já tá saindo dessa unha, minha gente Não é brincadeira, você não sabe o fedor que é essa massa Essa massa é surreal, minha gente E o mais incrível é que a quantidade de massa que tá saindo, minha gente De dentro de cada dedo, presta atenção Cada dedo é um quilo de massa Essa massa dá pra fazer o que? Um pastelzinho, uma coxinhazinha Hum, que delícias Hum, eu não presto Adoro Ai, eu adoro resenhar E vocês adoram labaferos, adoram resenhar E eu mostro mesmo, é isso mesmo É tudo que não presta, é bagaceira, é labafero, é tudo que não presta Então vai logo se inscreve no canal E ativa o sininho que é muito importante Dá bastante joinha, bastante joinha que não vai cair tudo de ninguém, meu povo Por favor, né Olha só, gente, a quantidade de massa Eu quero que vocês me digam Se vocês, manicures que estão aqui Minha gente Eu acho que isso já é imundice Eu assim, né, não sei Mas no meu ver, isso é imundice O que é que vocês dizem? É uma coisa... É coisa de higiene, é coisa de imundice Diga aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham desse vídeo daqui E quando eu vou pegar esse dedão Esse dedão aqui tem história, minha gente Esse dedão aqui é show de labafero Gente, lembrando pra vocês do meu curso básico de manicure O curso de 300 reais está por 99,90 Nesse curso vocês vão aprender a fazer a unha de fibra de vidro efeito natural Como não deixar a unha picotada Como fazer um acabamento perfeito Vão aprender três técnicas de cutilagem, tá bom? Porque eu acabei tirando mais duas técnicas de cutilagem desse curso Como eu falei pra vocês Que esse curso, ele vem bastante assim, sabe? É um preço bastante acessível E tá ensinando vocês muitas e muitas coisas Que vários cursos da plataforma que cobram 400 reais Não ensina o que eu tô ensinando pra vocês nesse curso Então vale muito a pena investir Então se você tá cansado de depender financeiramente do seu marido Da sua mãe, do seu pai Essa é a sua oportunidade de adquirir sua independência financeira Por apenas um valor simbólico de 99,90 O link tá aqui na descrição do vídeo Não perde tempo, gente Porque quem aprende, não depende Muitas pessoas estavam perguntando o que eu fui fazer lá em Dubai Nos Emirados Árabes Tem surpresa vindo por aí Aguardem, minha minha gente Fui fazer um curso lá E vocês sabem do que é esse curso, né? Tem gente que não sabe Eu vou falar depois Mais tarde eu falo Gente, olha só pra isso Gente, olha só que é massa Vocês gostam de fazer pão? Gostam? Se tiver faltando massa que tem Zuleve, papai Minha gente, eu fiquei surpresa, viu? Olha a quantidade de massas Que imundice, minha gente Que labafero é esse? Olha, cada vez que eu vou fazer a unha dos outros Eu tô me surpreendo com as bagaceiras que eu pego, viu? É cada unha mutante Porque isso não é um ser humano Uma unha dessa não é unha de um ser humano Olha só, gente Mais de dois quilos de massa Oh, gente Essa massa é um fedor tão grande Eu estava com uma máscara No meu rosto E eu tava sentindo o cheiro dessa massa podre Imagina essa ser humana Que estava com essa massa dentro Estalada dentro desses dedos Como é que ela não se sentia? Diz ela que se coçava de madrugada Sentia uns Comichando os dedos Mas também, minha filha Olha a sua imundice Que estava Nessa situação Deplorável Então, bora fazer o milagre na vida desse ser humano? Bora Porque eu tô aqui pra isso Pra quem não me conhece Prazer Paula Priscila Sou professora de manicure comediante Aqui no YouTube Eu tiro onda com as minhas amigas mesmo Eu tiro onda com as minhas clientes mesmo Porque ninguém mandou ela vir com o pé assim Você é bosta Eu faço mesmo E é isso mesmo Tem gente que chega aqui no meu canal Pra me esculhambar Pra dizer bem assim Ai, Paula Nossa Você fala mal das suas clientes Você não tem vergonha, Paula De falar mal das suas clientes desse jeito? Ai, que falta de profissionalismo Gente Será que eu não tenho vergonha De chegar no meu estado Num estado de calamidade desse? Pra fazer as unhas? Por que eu não tenho vergonha De falar dos pais das minhas clientes? É o mesmo não Ela é essa mesma Eu sou sincera E eu falo o que as manicure As maioria das manicure Quer falar Mas não fala Fala por trás da cliente Eu falo logo na cara mesmo Porque elas me conhecem E eu sou muito sincera Gente, não falei mal da cliente E você não, viu? Aqui é resenso E sabe que aqui é humor Aqui é humor Olha essa técnica, gente Que eu vou usar, olha Com a própria unha Ceboza dela Eu venho aqui E escavaco Escavaco, escavaco E tiro a metade Outra parte Olha que técnica top, minha gente Olha que técnica Com a própria unha dela Eu vou limpando a cebozeira Eita, quebrou É não, minha gente Tava brincando Minha gente Não faça isso não, viu? Eu tô brincando Aqui no canal Você sabe que aqui é resenha Você sabe que aqui é resenha Agora Vai fazer um negócio desse Que eu fiz na resenha agora E fazendo na cliente de vocês A cliente vão dizer Oxe, vá lá Que é isso, hein? Homem, vai que embora Então, minha gente Isso daqui é resenha Que vocês sabem que eu gosto de uma resenha Não vai fazer não Na cliente de vocês Essas coisas não, minha gente Por favor, viu? Gente, me segue lá no Instagram Monumentar Paula Pri Oficial Isso mesmo Lembrando que todo domingo Tem sorteio da seguidora mais engajada Da seguidora que sempre comenta Nas minhas fotos Sempre curte meus vídeos É inscrita no canal Sempre curte aqui Compartilha o vídeo com outras pessoas Tá sorteando, viu? Tá ganhando Ó, semana passada Foi um kit de Dubai Que eu vendi pra Dubai E agora O que eu vou enviar pra vocês Vai ser uma bolsa da Kimple Teve uma seguidora que ganhou Uma bolsa linda da Kimple E agora eu vou sortear outra bolsa da Kimple, viu? Então não perde tempo Gente, eu fiquei com raiva dessa mulher Por quê? Dessa cliente No começo Ela pediu pra eu fazer o quê? Lixar a unha dela quadrada Eu lixei Depois Que não tem nem mais graça A mulher veio dizer Que não queria mais a unha quadrada Queria a unha redonda Eita, não queria mais a unha quadrada Queria a unha redonda E eu já fico com raiva Porque, minha gente Olha só Você começa a fazer Pergunta a cliente Você quer a unha redonda ou quadrada? A criatura de Biasi Eu quero quadrada Aí tu faz as unhas todas E a unha quadrada Porque já é um tempo durubu Tu já quer ganhar tempo Pra terminar de fazer a unha da cliente Pra pegar outra cliente Pra ganhar um trocado Trocadinho Que as coisas já não tá boas As coisas já tá pretas As coisas já tá pretas E a cliente Não, não faz quadrada Aí quando A unha tá praticamente pronta A cliente diz Eita, quer saber? Não gostei Não, aí faz redonda Minha gente Tenha pena de nós manicure Minha gente Ou é quadrada Ou não é quadrada Ou é redonda Diga logo na banda da cara da gente O que é que vocês querem Essa mula pra aqui, olha Ainda tem mais imudez nesse pé Minha gente Eu não aguento mais Não é fácil ser manicure Nesse mundo Não é fácil ser manicure Minha gente Olha só Menina Tá sendo mais Não Minha gente É verdade Menina Olha pra aí Minha gente Mais massa Minha gente Mais massa Minha gente Se tá assim Em cima E no pé Imagina em outro lugar Pelo amor de Deus Minha gente Ô meu pão Ô Rolivânia Rolivânia Faça as coisas direito Rolivânia Ô sim Nome estranho Minha gente Também achei muito estranho Mas é o nome dela Eu perguntei até Se ela queria mudar o nome Eu disse Mulher Tu não pensou em mudar esse nome não Ela disse Aqueles povo antigos Eu não pensei não Porque foi o nome Que a minha mãe me deu Por que eu vou ter vergonha Do nome que a minha mãe me deu Menina É ignorância Eu disse Não Você tá certa Claro Claro Rolivânia Tudo bem Você tá certa Olha só Minha gente Menina Arrasou a Rolivânia Ai Cadê um com seus problemas E eu achei o meu nome feio O Zulay Nunca mais Nunca mais reclamo do meu nome Enfim Minha gente Voltar Voltar ao começo do assunto aqui Ela veio dizer Minha gente Que queria unha redonda Aí eu peguei E fiquei logo com Eu não gosto disso não Minha gente A mesma coisa Já teve gente que chega no salão Aí pintar a unha de vermelho Depois que a unha tá toda pintada de vermelho De bem assim Eu não gostei não dessa unha vermelha não Bota em preto Eu olho pra cara dela Você fica com vontade de quê? Eu olho pra cara dela Não acredito Aí você me pergunta Ai Paula Nessa situação O que a gente faz? Rapaz Depende Minha gente Depende Tá entendendo? Se a gente não tem muito cliente Né? Assim Aí a gente vai ao gosto da cliente Né? Com mim Calada Ou a gente simplesmente pode jogar uma Mas tipo assim não Pra afetar a cliente Porque se você é de cara De vir assim pra cliente Oxe minha filha Já pintei Você não viu não? Você é cega Que não viu que eu tava pintando de vermelho Porque quando você viu Que eu pintei uma unha de vermelho E você já não gostou na primeira unha E disse Mulher eu não gostei não Agora tem que esperar A unha todinha tá pintada Pra dizer uma coisa dessa Você não sabe que tempo é dinheiro pra mim Minha filha Você quer me fazer de besta? Toda manicure quer dizer isso Mas não tem Aí o que que diz? Ai tá certo mulher Eu vou tirar Eu vou botar o que você quer Não minha gente Joga uma indiretinha Sabe esse rindo Engraçado Aí você diz assim Mulher eu vou cobrar da próxima vez E o Mulher que quer me fazer de besta Né mulher Pronto Faz assim Mas já pra tentar Agora sim Se você já é uma manicure Renomada Se você já é uma manicure Que não precisa tá Fazendo essas coisinhas Pra cliente Cliente quer fazer você de besta Tá entendendo? Você sempre dando seu troquinho Certo minha filha Aí ele diz assim Ô rapaz Eu pinto mulher Você quer que eu pinte? Quero Trilha e bota o outro Pronto Pinta e bota o outro Agora é 10 reais Pra pintar ele de novo Mulher que é isso? Mulher foi meu tempo Mulher a unha já tá toda pronta Você faz outra de besta Mas a minha Você não faz de besta não Viu? Tá pensando o que? Vai ficar com a unha vermelha Miserável É muito labatero Minha gente Gente olha só esse dedinho Nem o dedo suportou A quantidade de fundo Gumbranco nessa lateral E é massa em cima de massa Minha avó vem de pastel Não sei se você sabe Minha avó vem de pastel Ô disse Vovó tá faltando pastel aí Tô levando aí Um 3kg de massa Pra fazer um pastel gostosinho Isso live Comer uma coisa dessa Minha gente Olha só Se você não tem estômago forte Pra ser manicure Viu? Nem invente ser manicure Porque manicure é isso Vocês vão pegar tudo Que não presta Não vai na onda De dizer bem assim Ai eu vi no curso De uma manicure Aqui no Youtube Ela ensinando As unhas bem lindas Então eu acho Que eu vou pegar as unhas Igual as que ela me mostrou No curso né As unhas todas bonitinhas É mentira Minha gente Eu mostro a realidade Por isso que no meus cursos Eu mostro o pé normal Eu mostro o pé Aqui no cotidiano Que você vai ver No seu dia a dia Tá entendendo? Se você mora Num bairro humilde Minha gente Não é toda vez Que o pessoal Vai fazer unha Não Tá entendendo? A mesma pessoa Não faz unha Toda semana Não Porque sobe um salário mínimo Um salário mínimo A gente não vive A gente sobrevive De salário mínimo Minha gente Tem que pagar casa Tem que pagar não sei o que Criança chorando É tudo que não presta Minha gente Só sobra o que? Pouquíssimo Pouquíssimo dinheiro Não dá pra fazer Todo final de semana Tá entendendo? Então a pessoa faz o que? De 15 em 15 dias Normalmente Mês em mês Quem não tem nada Só final de ano Porque no meu bairro É assim Minha gente Geralmente no meu bairro Só que me fazer unha É uma pessoa que vai sair Né? Não é pra sair pro shopping Não pro centro Não é nada disso Tá entendendo? Quando vai tipo Sair Fecha de casamento Uma vez em um ano E nunca Natal Pronto Épocas comemorativas Minha gente Tá entendendo? Só vem fazer as unhas Comiguinhas Comemorativas E você acha Que com vocês Vai ser diferente? Não é não Minha gente Vai ser do jeito Que eu tô mostrando Pra vocês Então quando vocês Pegarem as unhas Cebosadas Você tem que estar Psicologicamente preparada Pra isso Minha gente Tá entendendo? Você vai dizer o que A sua cliente Vai dizer que não vai fazer? Não pode É preconceito Ela pode chegar E processar você Por danos morais Preconceito Preconceito Porque ele disse Que a unha dela Tava cebosa Tudo bem Que tava cebosa mesmo Mas ela não precisa Saber que a unha dela Tá cebosa Não precisa dizer Na cara dela Que a unha dela Tá cebosa Tá entendendo? Mas manicure É isso Minha gente Não comece assim mesmo Tá entendendo? É dificuldade Não é fácil Ser manicure Tá entendendo? Pense que é fácil Ser manicure Não é fácil Ser manicure Tem que aprender A pegar nesses Cebosos Minha gente É desse jeito É labafera Em cima de labafera Tudo que não presta Minha gente E eu mostro pra vocês Que é realidade Então se eu mostro A realidade pra vocês O mínimo Que eu acho Que vocês acham Assim minha gente O mínimo Não é o mínimo Uma curtida no vídeo O mínimo Eu acho Assim Pra tipo Uma retribuição O mínimo Porque eu venho aqui Pra pegar uma cebosa Dessa Pra mostrar pra vocês Se você não dá Nenhuma curtida Eu acho que isso É desaforo Eu acho que é desaforo Eu acho que eu mereço Eu acho que eu mereço Sabe minha gente Eu acho que eu mereço Porque eu passei É pé todinho Pra fazer um pé desse Fora que Eu fiquei cortando As partes do vídeo Tá entendendo? Cortei as partes desse vídeo Botei o vídeo ligeirinho Por quê? Porque já é 16 minutos E ainda estou nesse pé Ainda falta o outro pé Tá entendendo? E olha o excesso de massa Que tem aí E eu nem terminei esse pé Porque ainda falta o lixamento Polimento Ainda vem a pintura A base da pintura Né? Minha gente Então curta aí o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Que é muito importante Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Pra outras pessoas rirem Pra outras pessoas verem Como é o trabalho de manicure Minha gente É isso que eu mostro É a realidade Tá entendendo? É a realidade É isso As manicures aqui do canal Mostram linhas lindas Maravilhosas Eu mostro logo a bagaceira Pra vocês saberem O que vem pela frente de vocês Tá entendendo? É isso que vem Minha gente Primeiro vem a escuridão Depois vem a luz Tem a escuridão Olha Primeiro pra ganhar um dinheirinho A luz Tu passa pela escuridão Olha que coisa mais linda Parece a mesma unha Não parece Parece que eu reformei Minha gente Eu reconstruí essa unha Do ser humano Agora ela tá Um ser humano de verdade Se vocês gostaram Se inscreve no canal Ativa as notificações Compartilha o vídeo Com todo mundo Que é muito importante Meu povo Olha que coisa linda De se ver